Pessoal, vocês vindo na Feira da Barganha, olha aqui ó, Feira da Barganha, todos os domingos das 7 às 14 horas, olha aqui, olha aqui ó, e vocês vindo nesse barracão aqui ó, do lado da praça de alimentação, olha aqui ó, você que gosta de sopa de mandioca, você que gosta de comprar mandioca, sabe aquela mandioca que dive na panela? Vocês sabem aquela mandioca que dive na panela? Olha aqui ó, ó, o Thiago aqui ó, ó meu irmão, essa mandioca aqui você tá de parabéns, essa é boa hein, boa, ó, olha aqui, olha a qualidade né, calma aí, você tem mandioca aqui o ano inteiro? O ano inteiro e ó, essa cozinha pessoal, vocês podem vir aqui ó, olha a qualidade, olha aqui a qualidade ó, essa não é enganação, essa cozinha, aí ó, tá até rachando sozinha ó, ó, mandioca quando é boa ela faz isso ó, olha Deus abençoa irmão, olha aqui ó, Deus abençoa irmão, olha aí